Se funcionar, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo, dois, três e... Não foi igual... Não, agora eu senti... Ah, senti um negócio muito bizarro! K... Oh! Funcionou! Chocada! Chocar é genial! Com o kit Beauty Lashes original da Kipe Store, você ficará com o olhar perfeito em segundos. Eles possuem uma tecnologia magnética que puxa os cílios postiços pro olho sem a necessidade de cola. Tenha uma make profissional em segundos. Amei. Simplesmente... Amei. Super resistente. Funcionou! Chocada! Chocar é genial! O negócio colou! Na compra do kit com três cílios magnéticos você ganha o delineador, a pinça de aplicação e frete grátis. Cílios magnéticos original é só na Kipe Store.